O reino está relacionado com a história da igreja e a história do mundo, ok? Nós estamos em convulsão, primeiro uma crise de saúde, agora uma crise militar, mas o reino está operando, o reino está no mundo. E o reino está também relacionado com a história da cristandade, a história da nossa igreja, a história da nossa fé comunitária. Agora, um ponto importante aqui. Existe uma conexão entre o reino e a igreja. Esse é um ponto. Mas reino e igreja não são realidades idênticas, nem mesmo na era presente. Em outras palavras, a igreja não é o reino. A igreja faz parte do reino, ela está envolta pelo reino, mas a igreja não é o reino. Isso é muito importante. A partir de Agostinho, famoso bispo de Ipona, conhecido também como Santo Agostinho, convencionou-se crer que a igreja era o reino, ou a igreja é o reino. Essa foi a ideia norteadora da igreja medieval e permanece ainda uma ideia importante dentro do catolicismo romano. Dois pontos que têm a ver com essa noção da igreja ser o reino, para a igreja medieval e para a igreja católica. Primeiro, fora da igreja não há salvação. Então, se a igreja é o reino, no caso é a igreja medieval, a igreja depois católica romana, é necessário que um homem, que uma mulher esteja na igreja, senão ele não está no reino divino. Esse é um ponto. Segundo ponto aí de implicação. O que você faz da igreja, você está fazendo para o reino. Tudo que você faz fora da igreja não tem esse peso de sacralidade. O que isso quer dizer? Se você é um advogado ou advogada, se você é um professor ou professora, um militar, se você é uma dona de casa, se você é uma pessoa já aposentada, todas essas funções não são santas. Você suporta esse chamado secular. Só encontra a realização quem vive na igreja e para a igreja. Isto é, sacerdotes, clérigos, monges, freiras e etc e tal. Só aquilo que é feito no âmbito da igreja é que é distintamente santo. Está no âmbito do reino. Tudo mais deve ser suportado. A base bíblica que era usada aqui é a história de Marta e Maria nos evangelhos, em que uma se prostra aos pés de Jesus e praticamente bebe cada palavra que sai da boca do mestre, enquanto a outra está correndo, indo para a cozinha, voltando, preparando comida. E aí é dito, olha, uma escolheu a melhor parte e a outra não. Então pegava-se essa noção aí que vem dos evangelhos e aplicava-se, olha, já que a igreja é o reino, quem serve o reino integralmente escolheu a melhor parte, tem a melhor parte. Aqueles que não estão servindo ao reino, aqueles que têm uma vocação puramente secular, eles são chamados a suportar o seu trabalho. Mas em categorias bíblicas, reino e igreja não são idênticos. A igreja faz parte do reino, mas não é o reino. O reino, voltando ao que nós falamos ontem, é a totalidade da atividade redentora de Deus em Cristo nesse mundo. Do outro lado, a igreja é a assembleia daqueles que pertencem a Jesus Cristo, ok? Vai se acostumando com a ideia de círculos. Daqui a pouco vou mostrar um círculo para vocês, uma série de círculos para tentar ilustrar o ponto. Mas você pode já visualizar a igreja como um círculo menor e o reino como um círculo maior. Então, a igreja está dentro do reino. Ela é parte do reino, mas ela não exaure o que é o reino. O reino é a ação soberana de Deus de, por meio de Jesus, levar a história à sua consumação final. Ele opera no mundo, agindo de tal forma que os eventos seculares se ajustem da forma que ele entende nós não, para levar o mundo para o fim. Do outro lado, a igreja é o ajuntamento daqueles que pertencem ao reino, é uma assembleia daqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Então, nesse sentido, a gente fala de círculos. O círculo menor é a igreja, o círculo maior é o reino e Cristo é o centro de ambos.